E aqui em Lisboa, essa rolha aqui de garrafa, ó, eles fabricam esses produtos, tem imensos produtos, agora eu tô vendo que tem chinelos, ó, bolsinhas, olha isso aqui, ó, sapato, bem interessante. Então essa vitrine aqui está recheada, olha isso aqui, ah, tem até aqui também, ó, essas bolsas, eles fabricam tudo, legal. Ó, essa loja só é desses produtos, olha isso aqui, ó, coisa mais linda, ó, tem até capinha de celular, mas não tem por meu, então tem muita coisa, olha isso aqui. Tudo, 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 tudo que você imaginar tem. Até relógio tem, fofa. Anel, bolsas, ó. Tudo, 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 tudo que imaginar. Ó, tem até corinho pra quem quer fazer artesanato. Olha aqui, ó, tem um presépio. Ai!